Deixa o seu like aqui, pra me deixar feliz, se inscreva aí, vamos brincar, vamos lá! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo! Só que dessa vez, meu povo, eu, Sharkboy, estou trazendo uma grande aventura de um jogo de celular! Oh my god, eu estou muito ansioso para começar este desafio, porque eu vou precisar salvar a Lava Girl! Uou! A ansiedade está batendo, a ansiedade está batendo! Mas antes de tudo, já deixa seu like, se inscreva no canal e coloque aqui nos comentários hashtag tubarão ou também hashtag Lava! Vocês podem também colocar vários emojis de tuba, tuba, tubarão, tuba, tuba, tubarão aqui nos comentários que eu vou estar dando amei, beleza? Então, simbora iniciar esta aventura, porque eu não estou para brincadeira! Ai meu Deus do céu, cara, eu estou arrepiado, porque eu não sei se eu vou conseguir salvar, mas cá estou eu! A gente tem vários desafios para fazer, não são desafios tão tranquilos assim! A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, tem que tirar este bicho daqui e fazer este bonequinho aqui do Among Us pegar este dinheiro! Aê! Agora a gente conseguiu este dinheirinho, porque eu, Shark Boy e Lava Girl vamos ficar muito ricos também! Mas simbora para o próximo level, vamos ver o que nos aguarda! Agora tem um ninja rebolando e me provocando, olha só que coisa mais fina! Eu estou chocado, eu acho que se eu tirar esta parte aqui, ele vai escorregar e vai bater na cara dele, será? Ou não? Ok, isso parece mais difícil do que eu imaginava, mas beleza! Eu estou arrasando até agora, eu estou vencendo todas! Isso que importa é isso que interessa! Ai, eu sou a Lava Girl agora está aqui em cima, eu preciso dar um jeito de tirar ela dali! Obviamente que ela está desenhada aí, com as características diferentes e tal, mas enfim... Vamos tentar salvar ela daqui, porque agora ela virou uma personagem de jogo! Isso é sensacional! Como é que a gente pode fazer? Cortar aqui? Aí ela vai liberar o bonequinho do Among Us! Vai lá, Lava Girl, salve o mundo! Oh! Gente, eu não acredito que isso, ela está apaixonada por ele! Ai! Meu coração partiu agora, não sei mais o que faço agora... Ih, vida de gado! Mas bora lá! Continuar aqui! Hum, o que eu tenho que fazer agora? Criar meio que uma espada? É isso? Tá, vamos tentar fazer uma espada! Ixi! Tá, consegui! Obviamente eu não sou desenhista, sou apenas um youtuber mesmo, mas tudo bem! Eu acho que eu brilhei mesmo assim! Os meus talentos artísticos foram revelados! Vocês estão orgulhosos do meu degenho? Espero que estejam, tá, meus lindos? Tá, aqui eu acho que vou ter que tirar essas riquezas tudo, é isso? Pronto! 100% de riqueza! Agora eu posso ir embora! Bem tranquilão! Na tranquilidade! Respirando o ar puro! O ar da liberdade! Eu acho que a Lava Girl vai ficar muito feliz com todo esse dinheiro! Vocês acham? Hum? Espero que sim! Mas dá pra comprar o nosso anel de casamento! Aqui é de boa, é só tirar isso aqui, pra ele ir lá pegar o dinheirinho! A gente já tá level 6! Por enquanto, tá bem de boa! Eu não tô vendo dificuldade, nem nada do tipo! Eu não vou elogiar muito, porque vocês sabem, né? Quando a gente elogia, a coisa não fica das melhores! O que que eu faço agora? Tá, vou tirar daqui e daqui! Vai, meu filho! Anda até lá embaixo! Faz o ninja vazar! Que ele tá nos provocando! Ele tá pensando que é quem? Esse mascarado feio! Vem-se! Vaza do meu caminho, garoto! Eu não tenho medo de ti, não! Eu vou te peitar! Bem brigão, vocês viram? O Shark Boy aqui, ó! É cheio da briga! Mas, se ele vazou, é porque eu fiz ele ficar com medo! Então, assim... A minha meta foi cumprida! Agora, vamos tirar ela daqui de cima! Vai lá, lava girl! Me tira desse lugar! Agora, tu meio que teve um degrau um pouco grande pra descer, né? Mas... No problem, no problem! Tá tudo sob controle! Tudo caminhando como previsto! Vamos lá! Agora, aqui, tem um baú! O que que eu preciso fazer? Uma chave? Isso aqui é pra ser uma chave! Ai, meu Deus! Como é que faz uma chave? Acho que é assim, gente! Ai, meu Deus! Meu Deus! Pronto! Desenhei a minha chave! É meio difícil de fazer, sabe, cara? Ai, meu pior desenho que eu achei que não ia dar certo... Deu! Vocês viram? Eu fiz um monte de rabisco que eu tava fazendo uma chave bonita e não foi! Ai, eu fiz o rabisco feio e foi! Tá tudo bem! É bullying que esse jogo quer comigo? Sem problemas! A gente tá aqui pra tudo! Vivendo e aprendendo, não é mesmo? Ou agora tem mais coisinhas! Eu posso fazer assim... E assim... Que eu perdi! Não acredito! Será que eu tenho que misturar os dois? É isso? Ah! Pra virar mais riqueza! É claro! Como que eu não pensei nisso? É impossível de se pensar também! Não precisa como imaginar! Eu achei que era pedra! E era mais metal precioso! Ô, meu Deus do céu! A gente precisa fazer um curso! Metais preciosos! Metais preciosos! Ô, curso! Para identificação de minérios! Bom, agora que a Vitória veio... É só seguir o baile! Tá aqui! Esse é o mais fácil de conseguir dinheiro! Só liberar ali... A gente já cata tudo! Já cata tudo que precisava! Já peguei o meu barril de ouro! Barril meio diferenciado porque é mais um saco de ouro! Mas tudo bem! Olha! Lava Girl! E Shark Boy! Shark Boy é a água! Lava Girl é a lava! Como é que eu vou dar um jeito nisso? Eu acho que a gente tem que fazer aquilo ali e virar... Terra! Obsidian! E aí agora... É só descer pleníssimo! Que daí não vai se queimar! Você não vai se queimar, né? É só você pular, meu fio! Pronto! O ninja doido foi derrotado! Derrotadíssimo! Olha essa nova skin que eu tenho de Shark Boy! Gostei! Achei bonito! Mas tudo bem! Eu acho que eu quero ele! Tô querendo, gente! Vou pegar essa skin! Eu não acredito que eu fui boicotado! Pois eu não acredito que eu assisti o anúncio e não consegui minha skin bonitinha do Shark Boy! Essa daí que tá na tela! Não, não é possível! Tem que tá aqui! Vocês já acreditam que eu tive que abrir o jogo tudo de novo? E eu não tô com a minha skin bonita? Eu ainda tô de impostor de Among Us! É cada coisa que a gente tem que passar aqui nessa vida! Mas pelo menos a minha vitória continuou, né? Dois beijos! Qual será o próximo level? Caraca! A Lava Girl tá super amarrada aqui em cima no teto! Então eu vou ter que cortar desse lado e soltar aqui! Pronto pra ela não cair na armadilha, né? Tadinho! Ela não pode se machucar! Ela não pode! Coitada! Eu sofro pra você, meu amor! Agora tem que fazer o que? Um frango isso aqui? O meu frango ficou muito bom! Pode não ter ficado dos melhores! Mas... Tentei! E ele tá com cara de cheiro bem delicioso! Hum! Deu até água na boca que eu tô com uma fome que vocês não imaginam! Mas tá! Seguimos o baile! Agora eu já sei que a gente tem que misturar! Pra aumentar o número de pedras! Né? Agora a gente faz aqui! Opa! Tá meio difícil de tirar! Ué! Ah! Agora foi! Poxa, jogo! Tu tem que parar de me boicotar, meu filho! Mas enchi, ó! O carrinho! 100% cheio! Ha! Ha! You win! Eu venci! Obrigado a todos! Pelos aplausos! Todo mundo coloca nos comentários várias palminhas! A gente já tá level 15! Aleluia! Arrepiei! Level 16! Aqui tem mais água e lava! Então eu vou tirar isso aqui pra ficar mais fácil! Aí eu derrubo em cima! E o bichinho ali, impostor, pode vir e pegar bem de boa e tranquilamente! Ha! Ha! Ai! Eu tô me sentindo tão bom nesse jogo! Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas tá! Vai água! Dá uma ajudinha pra nós! Aí eu tiro daqui e faço assim! Pronto! Poo! Super pulo Master Blast Player! Pra fazer o ninja sumir! Pra ficar com medo de nós! Level 18! 8! 8! Isso aqui não é muito difícil, não! É só a gente pensar no que tem que ser feito! Vai lá! Lava girl! Lava girl! Ai! Ela é muito heróica! Gratidones, gratidones! Um ajuda o outro! É assim! É assim que se faz um casal! Uma coisa bem romântica! Ah! Aqui é fácil! É só fazer um coração! Falando em romance, né? Hum! Aqui, Lava Girl! Coração pra você! Meu amor! Minha flor de maracujá! Jesus Maria José! Já bugou toda a minha cabeça! Bugou tudo! Não sei o que tem que fazer! Calma! Vou fazer isso aqui! Ah! Eu acho que a gente tem que desconsiderar essa lá! Lava na verdade, né? Aí faz assim! Se isso aqui sair... Hum! Pronto! Eu fiquei meio assustado! Não vou mentir pra vocês! Me arrepiei! Vi aquela coisa de lava ali! Já deu um friozinho na barriga! Que isso? Level bônus! Nossa! Agora a gente tem um level bônus! Ó, essa criatura feia aqui! Vocês estão vendo? Tá querendo pegar a Lava Girl! Eu vou ter que meio que... Fazer ele vazar! Vamos lá, gente! Uá! Super força! Ai, não! Tá, eu acho que eu fiz uma força boa! Não tão boa assim! Podia ser melhor! Podia! Mas... Tudo bem! Obrigado! Tcharam! Ui! Agora eles têm que se encontrar! Bom, acho que é só tirar isso aqui! Fácil! Desconsidere esses dois ali! Mua! Estão se beijando! Coisa mais linda do outro mundo! Fofuras! Ai! Quando começa a ter um monte de coisa, eu já fico assim meio... Meio perplexo, sabe? Mas acho que tem que fazer assim, ó! Pronto! Ui! Ai, não se queima, por favor! Aê! Tem que ser rápido! Não dá pra ficar pensando muito, não! A cabeça tem que pensar rápido! Ai, o que é isso? Que tá girando, girando, girando pro lado! Girando, girando, girando pro outro! Agora tem que fazer no tempo certo! Ai! Foi! Yes! Brilha igual uma estrela no céu! Haha! Olha! Isso aqui parece uma fogueira! A fogueira de São João! Ula fogueira, ia, ia! Ula fogueira, iô, iô! Esse fogo ali é porque a Lava Girl ama lava! Entendeu? É tudo planejado, pensando no bem-estar dela! Sacaram, pessoal? Tchau! Boa! Passamos também aqui, hein! Mas, meus amores, esse vídeo vai ficando pra quê? Se vocês gostaram, deixa muito like, se inscreva no canal! O que é isso? Uou! Peguei um fragmento misterioso ali! Se vocês gostaram, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo! E é isso! Amo vocês! Coloca vários comentários de coração se vocês assistiram até aqui! Beleza? Um beijo! Um queijo e... Tchau, tchau! Termina aqui ganhando muito dinheiro! Estou no milionário! É, chagrana vai ser o chalha pro meu amor, que eu vou dar tudo de presente pra ela! Não tô me iludindo demais, não! Eu acho que eu não tô, né? Ai, antes eu vou ter que terminar com isso aqui! Vou ter que deter aquele cara! Vai! Vamos lá! Eu vou arrebentar a cara dele! A carita desse menino! Bro! Vai! Quê? Babado, cara! Eu não sabia que isso ia acontecer, mas enfim! Beijo! Fui! Eu morri, gente! Como assim? Que bicho forte isso aqui!